bom pessoal vamos tentar fazer a missão seja infectado por um parasita e depois ainda tem que falar com a Suni beleza que fica ali em costa convicta bom a gente sabe galera que é aqui perto do da lameda arborizada aqui do bosque no porão aqui galerinha tem bastante parasita tá o que a gente pode tentar fazer é cair aqui no porão ser infectado e pegar a nave direto lá e vamos tentar aqui fazer esta missão né E aí galera já fui infectado aqui ó agora é só subir agora e chegou a nave aqui galera e bora lá e falar com ela e se você não tiver galerinha apoiando ninguém na loja puder apoiar a tag Luiz Ed aí eu agradeço sempre vou tentar trazer as missões aí para nós o mais rápido possível a missão do Nanobus estava bugada galera consegui fazer um jeito aí de de fazer essa missão se inscrevem dar uma olhadinha no vídeo e depois interessamos tomar que ninguém nos mate né a total ok e tá E aí E aí E aí E aí E aí Não achei Vou tentar achar ela primeiro Hum, tá aqui galerinha, tá aqui Olhou, começou ruim Isso aí galerinha, a missão contou Virou logo um alien brabo Tamo junto galera Valeu, falou Tchau 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 Tchau